Rapaziada, vídeo novo se iniciando, Togoro na área, tá rolando uma brincadeira no canal da Mansão Maromba, aonde tá valendo piques de mil, mano. Eita, quem chegou aqui, pai? Só as horas. Todas as horas da manhã, os carrão aqui. Tá bem aí, pai? E aí? Já chegou gravando, pai. Fica ligeiro, pai. Marcha? E aí, marcha. Estaciona aí? Dois minutos, já põe pra dentro o carro, já. Olha a Rogênia aí, cara. O bichão tá com a pura, hein? Lançou a pura. Olha isso, galera. Galera, vai rolar uma coisa muito legal aqui no Nordeste. Eu tô investindo minha energia, o meu físico, o meu shape, o meu emocional, nesse projeto da Mansão Maromba. Tem empresas por trás, tem amigos por trás, tem até o governo. Agora a gente tá recebendo pessoas, a prefeitura, querendo investir no turismo, mano, querendo investir na cidade. Então vem coisa boa. Ó, se vier artistas aí, mano, o Rogerinho saiu de Fortaleza pra curtir com a gente aqui, pra gravar, pra trabalhar a imagem, pra estar junto, parceiro. Sou fã deles, quem não fã do menino, moleque da hora, moleque quente boa. Acompanha, mano. Acompanha que vai vir coisa fechada, pesada. Já deixa o like, já fideliza no comentário e vamos ver o que vai rolar aí. Gatinha? Ah, a chapinha tá tomando banho. Tô tomando banho? Tô. Tá pelada, hein? Tô. Seguinte. Tô. Tá gato. Quero que a gente faça um vídeo com o Rogerinho, vamos? Vamos? Dá um golpe nele. Vamos? Marcha? Vamos. Meu Deus. Meu Deus. Essa menina é desenroladaça, Félix, mano. Deus Deus Até fiquei sem graça no vídeo O Rogerinho tá aqui Vamos dar um golpe nele, não sei Vamos fazer um vídeo engraçado com ele Deixa o like, deixa o comentário Galera, hoje Eu dei mais de 200 pulseirinhas De De Chave, né, pra molecada acabou E eu vou dar mais de Tem umas 200 aqui De correntinha da Mansão Maromba Que tipo de brinde Vocês acham que dá pra fazer mais adesivo Pulseirinha, chaveiro Se você trabalha com alguma empresa Desse tipo Manda direct pra gente Tenta fazer uma parceria com a gente Eu quero que a minha molecada Ande tipo nós aqui, a Mansão Maromba Que delícia Você viu quem chegou ali? Gatinha, saúde Eu queria dar um golpe nele Vamos dar um golpe nele Vamos dar um golpe nele Você e a Japinha Aqui a gente pode dar um golpe nele Vamos bebedar ele? Vamos Vamos chegar e falar que quer dar um shot nele Cada shot é uma ceninha? Sim Um body shot Meu Deus Um body shot, é legal Vamos ver Não, mas acho que Ele tem que tomar um copão E um body shot Isso Então vamos lá Vamos falar pra ele assim Se ele tomar um copão cheio Ele ganha um body shot Fechou Vamos ver se ele tá nesse nível Não sei se ele tá namorando ou cara Tu conhece o Rogerinho? Conheço Você acha que ele tá solteiro? Tá solteiro Solteiro isso? Tá Você acha que se a gente Tentar dar um golpe nele Ele não tem problema? Não Não Conheço ele da onde? É mesmo MC, né? A gente é conterrâneo Ele é de Sobral Qual que é o seu vulgo mesmo? Hum? Sempre esquece o seu vulgo? Como é o sonho? É que a gente tá em Nordeste Vulgo Ah Em São Paulo é tipo Como é seu apelido? Como é seu nome artístico? MC Rebeca é o meu nome mesmo MC Rebeca MC Rebeca com K Oficial Ah Brega funk Brega funk É isso Então a gente vai tentar dar um Você acha que o Rogerinho vai cair no golpe? Vai Vai Igual um besta, né? O que a gente quer fazer? A gente quer fazer ele tomar um shot grande Né? E depois a gente fazer um body shot Vai cair? Vai Igual um trouxa, né? Vai cair Igual um besta Você conhece ele e ele cai Ah sim, igual um besta eu não sei Mas eu acho que ele cai Então vamos ver, vamos ver Vamos fazer o copo dele ali Enquanto isso Ela já tenta tomando banho Vamos ver no que vai dar Por que o paulista não consome muito pinho agora, né? É cachaça Lá eles usam Eles tomam mais destipado, né? Caipirinha, né? É, mas a caipirinha é famosa Caipirinha Aqui, galera Os caras tomam a pinga Cachaça pra almoçar, meu pai Pra jantar Mais um copo legal Um body shot, né? Ah, tem que ser merecido, né? Tem que ser merecido Tá achando que é fácil? Tá achando que é fácil? Paca o dedo, né? Olha o cheirinho Gostoso Eu acho que foi muito O kit de separação Você é o kit de separação A galera tá aí ainda Olha o foguete Ele já sabe que é coelho, pai Olha lá Ele já tá todo se coçando Ele sabe que é coelho, a parada Ele sabe que é coelho, o B.O., pai Eu vim aqui fazer uma proposta Uma proposta, brother Aí gostaria que você aceitasse Aff, Maria Eu sou sou bastante Eu nem tomara a dose Isso aqui, amor Não, calma É o seguinte, parceiro A minha proposta pra você Primeiramente O que você acha do shape dela? Eu queria até Já entendi Não precisa falar mais nada Tá bom Fala a proposta Minha proposta pra você É você conseguir tomar Tudo isso aqui no copo Calma, tá? Porque vai ter uma recompensa E se você conseguir Aí eu te dou um body shot aqui Pai, um body shot bem Pode pôr a língua que você quiser É um body shot, parça Pode lambuzar Proposta, meu pai E aí, você vai aceitar essa aposta? Pera aí que eu vou lá, nem Vem cá A gente consegue fazer um body shot Sem isso, tchau Tô saindo Eita, meu Deus Essa menina Fala pra ele Que até eu fiquei emocionado por você, pai Olha a proposta dessa menina Pra você aceitar Entendeu? Pra ficar um pouquinho mais Atrativa pra você Body shot vai ser sem o meu A parte de cima do biquíni É sem isso, tchau, parceiro É sério, pai O cara olhando Não Eu acho que ele quer no meu lugar E aí, Lucas? O que que tá acontecendo aqui, irmão? Pô, é que ele é tipo Como se fosse o irmão pra mim dele Que ele se une, entendeu? Não, tô indo embora Meu Deus E aí? Isso aí que eu falo Não, eu fiz com muito amor Esse copo pra você Você é brother dele, pai? Você aceitaria? Aceitarei Você é brother dele? Sem dúvida Aceitaria sem pensar Oxi, você é louco Tu, pai? Show O que que é um show, pai? Eu tenho medo de levar uma pizza amanhã Não, mas Você com um amigo aí Não, não, tu pode fazer uma show É isso, pai Deixa eu falar pouco, irmão Deixa eu falar pouco, irmão Ai, meu Deus Ele tá igual a mim, com medo Não precisa Mas você tá comprometido? Você tá com medo? Eu tô de boa Tá de boa, pai Tá de boa é macho, pai Ah, é conteúdo É trabalho É, isso é trabalho Não parece, mas é trabalho Trabalho de outra forma Sério, irmão É sério, pai Eu não sei nem se eu aguento esse copo Não, você aguenta, pai Aguenta, pai Tá, porra Faz pra mim, vai Não, eu não Batei no meu Coração Poxa, você vai deixar passar Meu Deus Hoje eu vou deixar passar Vai deixar passar, pai Eu não acredito Vem cá, vamos conversar Acho que a gente precisa ver As ideias ali, né Vamos diminuir a dose dele, então Pela metade? Tá bom, pode ser Vamos ver com isso, tá bom Pai, uma proposta mais legal Eu gosto Diminuir pela metade Metadinha, pai Aí, pai Metadinha Não, pô Tipo, fica aqui assim, ó O que você acha? Ficinha, parça Aqui? Tá, pô Queima do mesmo jeito Tá bom, pai Uma dose, vai Põe uma dosezinha aqui de pinha Pronto Até o talo também É uma dose, né Uma dose, pai Mas já, ó Já que você não vai tomar o copo todo O borixote vai ser com a parte de cima, então É, pai Mas se você quiser tomar o copo todo Aí eu tiro a parte de cima Tá, mas é Tu já recebeu uma proposta dessa, pai? Não Não Ninguém me chama nem pra beber, pai Não, pai A proposta Eu acho que é bem válida Que oração? Quero pensar Vou pensar Que oração? Uma, dois e dois Pai, eu acho que vocês deviam ter uma reunião uns três Quer ter uma reuniãozinha ali? Pode ser, meio Uma reuniãozinha Vamos deixar eles pensar um pouquinho? Já, já a gente volta É como se fosse um copo de banana, vai Quer ajudar lá, pai? Tu que é um cara de vida aí? Vou lá, vou dar um conselho pra ele lá Dá um conselho pra ele Ih, pai, tu que é virgião, dá um conselho também? Vou ajudar ele no quê, mano? Vou ajudar ele ali, pai Ajuda aí, senhor Amanhã Amanhã Amanhã, já sei Você vai dormindo na casinha dos cachorros Pai, vale a pena, pai É loiraça, pai Hein, pai Tu Se liga, brother Tu já viu uma loira desse assim Pra uma becha aí, perdida? Pai, mas É só Peraí A minha irmã é nessa pegada aí, irmão Hein? Quem? Como? Por que vocês acham graças? Minha irmã É o papel pra pô Como? Espeita a minha irmã Quer trazer ela pra mansão, pai? Cadê? Quer trazer a sua irmã pra mansão? Pra mansão? É Ela vem não Vem não? Casada? Vocês vão ficar com nada Deixa eu ver ela aí, dá pra ver? Vocês vão ficar com nada Dá pra ver? Não, mostra aí, agora mostra, mostra Agora mostra, rapaz É só essa dose aí Eu vou dar É só essa dose aí? É O que você acha? Ele não tá querendo, ele tá achando demais Tá fácil, Viano Ô, rapaz, pressão psicológica, hein Ele tomou uma agora, não valeu nada É, não valeu nada A dose é de boa Qualquer coisa é dura É a ressaca Tá achando o quê? Tô achando que tem algum amor escondido aí Pra ele não tá aceitando Pera aí que eu vou evoluir Eu vou dobrar a minha aposta Pera aí, já volto Vamos ali, pegar uma Vamos aí Pera aí, pai Ó, vou dobrar a aposta e diminuir o pecado Pera aí Ó Chama ela, Japinha Depois dessa Aí Uma japa, ele não aceitar Ah, a japa vai apelar, eu acho Chama ela lá pra mim É o quê, pai? Vai com minha garrafa agora É o quê? Vai com minha garrafa agora Eu trouxe aqui a minha convidada especial É o seguinte, o que tá rolando é o seguinte Eu ofereci A polonisa oferecer um body shot Se o Rogerinho tomar um gole de a chave O que ele tomou ali, né? Oxe Oxe, ele acabou de tomar ali, ó Eu vou tomar metade Caramba, pressão, hein? Só de se eu chegar Ele já tomou um golinho O que que tu oferece pra ele se ele virar aquele copo ali? Caramba, isso é difícil, bro O que que eu posso oferecer? O que que você quer? Ai Meu Deus, ela é assim, parceiro Essa é a mulher do shape inexplicável Que veio pra mudar o sistema O que que tu quer, pai? Meu Deus Quer coragem Eu tô mais... Tô te dando um poder de escolha Eita, pô Me ajuda Tá bom O que que você aconselharia pro seu amigo, pai? Vamos dar um presente pra ele Deixa eu conversar com ele, que eu sou o produtor dele Então vai, pai Vai lá, vai lá Vai lá, pai, ajuda seu amigo lá Ele é bebê Ele é bebê Vai? Vai Ele é foda Pressão psicológica aqui, pai Ajudou muito Ó Pra caralho Vai virar Vai virar, pai Tchau Tá vendo agora? Mas não foi nada que tu falou Papa, o que que você quer recompensa da chapinha? Quer que eu ganhe? O que que você escolhe? É o que que vier O que que vai? Nossa, é muito vago Deixa eu pensar O que que eu posso dar pra eles? Cara, isso é difícil, Tog Estão botando muita expectativa em tu O que que ele falou? Se não estivesse filmando, hein? Se não estivesse filmando Você vai dar um negócio suspeito? Posso dar um Dar uma sugestão Uma sugestão? Sim Vai com câmera Não, a minha sugestão É bem tranquila Ela conseguir, tipo Fazer você sentir um arrepiozinho assim Ela Dar um beijinho aqui até aqui em você só Tem uma música pra isso? Tem uma música pra isso? Ah, então vai que ela tem Valeu, valeu, valeu Saiu bem, saiu bem Então é isso Vou te soltar os spoilers agora Solta os spoilers pra galera já sentir já, pai Tá destino? Agora pra lembrar Depois de duas doses dessas O que? A minha marca, né? Que é o do jeito Um refrão, pelo menos um refrão Mas acho que pra lembrar Vamos fazer o body shot, pai? Miga, você joga? Body shot é o quê? A gente vai jogar álcool no peito dela E tu vai lamber Ótimo Bora, Flamengo Ela joga Você joga? Você quer que eu fique sentada de pé? Cadê? Aquela ali, é? É Acho que sentada, né? Você escolhe, minha filha Não, o que que é melhor pra vocês? Eu tô de boa Acho que deitada é melhor Oi? Sentada Sentada é melhor Põe o bolha pra trás, irmão Não vai mudar Tu queria ser ele, pai? Hã? Não vai se complicar Rapaz, tu vai apanhar Tem goiago aqui, né? Ele tem que estar preparado Senão vai me molhar todo ele, né? É, vida de filho de pele Tô gordo, tô gordo Bem-vindo, pai Pra aprontar uma com você também Bem-vindo, meu tio Meu Deus As boas-vindas Por isso que os meninos Tavam vindo de São Paulo, né? É, pai Por isso que os meninos Tavam todos morando em São Paulo É, pai Meu Deus Eu posso fazer agora? Eu posso o quê agora? O que você acha que você deve fazer? Se eu vou jogar bebidinha aqui no peito dela Você tem que fazer o quê? Pode arrancar Beleza Ô, seja rápido É, tem que estar mais perto Você vai derramar todo Já vem jogando pertinho Isso Coisa pertinho, amor Você tem que passar a língua aqui, ó É porque eu sou novato nessas coisas Ah, então eu te ensino Meu Deus Olha, eu vou jogar Ô mãe Eu vou jogar aqui E você passa a língua aqui assim, ó Entendeu? Ótimo Tá bom? Justo Justo, né? Pode? Vai Tá rindo por quê? Eita que ainda tem, ó Jesus, ela foi por mim, mano É isso? Aprovados? Aprovado Eu tenho que pagar Fazer o bichão aqui lá Será que eu vou conseguir fazer isso? Ah, consegue Vamos ver, né? A minha língua quase não passa assim Será que eu vou conseguir fazer você arrepiar? Eu confio no seu potencial Se dedico, faça o seu nome Faça o seu nome Tá bom, vou tentar Meu Deus Ainda vem com um som Vai matar o menino do céu Vem com um barulhinho Valeu a pena Eita nordestino arretado Vai pra mim com a mãe Quer outra dose? Tenho outra dose Você quer mais um pouquinho? Tá aqui, velho Tá aqui, velho Tá ligado, tá aqui, ó Ai, meu Deus E tu querendo dormir, mano Não, eu já dormi Até o pedaço do carro Tá ligado? Tá ligado? Você não quer um bolso? Ai, o chave do carro tá aqui Oi Nordestino arretado, hein Meu Deus Desculpa, nordestino Não representei muito bem Mas tentei Não, representou assim Representou Representou, pai As nordestinas gostam de uma fina, né, pai? É, bicho Não tem como não... Ele não tá mais nem falado Cachaça é boa Não, 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 não